Qual a diferença entre o disjuntor e o DPS? Ambos estão localizados no nosso quadro de distribuição Porém, muitos engenheiros, arquitetos e projetistas Não sabem qual a diferença entre eles e também a sua real importância Então vamos embora, vem aqui comigo Primeiro ponto pessoal, o disjuntor tem como função proteger o que? Proteger o circuito Mas proteger o circuito contra o que? Vamos embora O disjuntor vai ter como função proteger o circuito contra o curto Diego, o que é o curto? O curto é o encontro do fase com o neutro Quando a sua resistência tende a zero E por ser uma grandeza inversamente proporcional Faz com que a corrente tenda a infinito Então por exemplo, você está na sua instalação Você está na sua casa de boa, na boa, vendo Netflix E aí um rato está lá na sua casa, mordeu o fio No momento que ele morde ali os condutores e junta o fase com o neutro na sua própria boca Além dele morrer, além dele levar o curto Também o disjuntor vai tender a disparar Então o disjuntor vai proteger contra curto Por exemplo, ele vai proteger também contra sobrecargas Então vamos supor que você é um engenheiro, você é um arquiteto Já dimensionou, fez um negócio lindo, organizado Ligou lá o quarto do seu cliente E aí ele sem falar com você De prontidão Já compra uma esteira Coloca uma TV gigante Liga o som, liga o ar Enfim, ele começa a colocar mais carga Do que o circuito foi previsto E aí quando ultrapassa a corrente nominal do disjuntor Obviamente, quanto mais carga você liga, maior o consumo Ele vai disparar, vai chegar na corrente nominal do disjuntor Ele vai desarmar também Então ele faz com que o disjuntor tenha como sua função o que? Proteger o circuito dessas anomalias Desses problemas que os usuários podem estar gerando ou não Como na questão aí do curto Beleza? Então o disjuntor protege o circuito Massa E o DPS, Diego? Ele faz o que? O DPS, assim como o disjuntor, também protege o circuito Mas ele protege de uma forma diferente Olha, observa que o disjuntor Ele tem no seu corpo o que? A corrente nominal Então ele está trabalhando através da corrente elétrica Diego, como assim? Energia A energia, olha só Ela tem duas grandezas principais Tensão e corrente Tensão é o que? A quantidade de energia disponível Então, por exemplo Tensão você associa à tomada Eu tenho lá de tensão disponível 220 Ah, eu tenho uma pilha A pilha também tem tensão disponível 1,5, 9V, 12V, sei lá Então tensão é quando a energia é disponível Já a corrente Como no caso aqui do disjuntor É o fluxo ordenado dos elétrons Então, por exemplo Cada aparelho tem sua corrente Assim como cada pessoa Come e consome energia de uma forma distinta Então, por exemplo Você vai ligar uma lâmpada Ela vai ter uma corrente Ela vai ter um consumo Já o ar-condicionado Vai ter outra corrente Vai ter outro consumo Embora ambos estejam submetidos à mesma tensão Que é o 220 Beleza? Então, o disjuntor ele protege contra o que? Contra a corrente Excesso de corrente Corrente, corrente Sobrecarga relacionada à corrente Curto relacionada à corrente Já o DPS ele protege contra surtos de tensão Então, como você sabe A corrente está ligada ao quê? Está associada aos circuitos estarem ligados Estarem consumindo Já a tensão É a quantidade de energia disponível E, obviamente, na tensão alternada Na rede alternada Que vem da rede concessionária Que vem lá do seu poste Beleza? Então, o que já acontece? O Brasil, como você sabe É um dos países que mais tem raios no mundo Ah, Diego, não sabia Pois é E, para proteger contra esses transientes Contra esses picos de tensão Que entram na sua rede elétrica A gente usa o DPS O DPS vai ficar ligado ali Entre fase, terra, neutro e terra Ou entre fase, neutro Por isso que é muito importante que você tenha quem? Você tenha um aterramento Então, vamos aqui para o nosso circuito Para você poder entender Enquanto o disjuntor ele está ligado aqui Apenas na fase Entra fase, sai fase Entra fase, sai fase O DPS ele está ligado aqui Fechando O que? Entre fase e terra Então, aqui eu coloquei apenas um DPS A simbologia do disjuntor As duas bolinhas Passou o arco E uma linhazinha Esse aqui é o disjuntor monofásico O disjuntor bifásico Tem dois condutores O disjuntor trifásico Tem três representações do condutor fase Já o DPS não Ele vai ter essa caixinha como DPS Ou um raiozinho dentro dele E vai estar sendo ligado na terra Então, eu vou ter DPS Do fase para o terra Do neutro para o terra E do fase para o neutro Para você poder ligar E proteger o circuito completamente Já no DPS A gente não fala sobre corrente nominal Já no disjuntor No DPS a gente fala sobre tensão nominal Então, eu vou ter ali uma tensão Por exemplo, de 275 volts Tensões acima disso Ele já desvia para o terra E impede que entre no seu circuito E venha danificar os seus aparelhos Beleza? Se você curtiu essa aula E você quer Vai aprender a fazer um projeto Como esse Completo do zero Eu preparei uma aula Para poder te ajudar O link dela já está aqui abaixo E se você curtiu nosso canal Se inscreve nele Deixe seu comentário Espero vocês Na nossa próxima dica Valeu! Tchau!